Música 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 A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Olha o palio, tudo! Olha! Aide, aide, aide! Aide! Vem! Como ele disse, se fosse como o que você viu à l'extérieur, não sei o que você está. Bom, bom, bom... Olha a equipe! Um teu parque, aceste, aceste, aceste! Um, 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 um... Um, um! Um, um, dois! Um chefe ao passo a lei! Um, dois a maisniscismos? Um, dois a maisniscos? Um, dois-nos! Vai, 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 vai! A CIDADE NO BRASIL